Se você não consegue recuperar o seu Hotmail porque não tem mais a senha, nem o número, nem o e-mail cadastrado, esse vídeo é para você. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez o Souza do canal Tutoriais Souza. Sejam bem-vindos ao canal, assista até o final para não perder nenhum detalhe, sem muito blá blá blá, vamos para o vídeo. Aqui você vai abrir o seu navegador Google Chrome, vai digitar bem assim, hotmail.com. Você vai clicar nessa primeira opção aqui, Hotlook, entrar, e aqui abaixo você vai clicar em usar outra conta. Você vai inserir o e-mail que você quer recuperar, clica em próxima. Você não sabe a sua senha, então você vai clicar aqui em esqueceu a senha, e aqui apareceu uma opção para mim, para você pode ser que apareça até mais. Se você tiver acesso a essas opções aí, você marca essa bolinha, e aí você vai receber um código nessa opção que você selecionou. No meu caso aqui, eu vou clicar em não tenho nenhuma. Aqui aparece uma opção de você recuperar através de um outro e-mail atual que você tem acesso. Então, eu vou inserir um e-mail aqui, do Gmail mesmo. Após você inserir o seu e-mail, você vai digitar esses caracteres aqui, ou você pode clicar aqui em áudio, e ir digitando o que eles forem falando aqui. No meu caso aqui, eu optei por clicar nesse microfone aqui, coloquei as opções que foram sugeridas para mim, e vou clicar aqui em próximo. Aí, eles enviaram um código lá no e-mail, eu vou lá no e-mail, vou estar inserindo esse código aqui. Estou aqui no e-mail, vou copiar esse código aqui, vou voltar aqui na janela anterior, vou colar esse código aqui, vou ler o código, vou clicar em verificar. E aqui veio esse formulário para mim estar preenchendo, com nome, sobrenome, data de nascimento, mês, ano, país e a região. Então, aqui é uma dica que eu vou estar passando para você. Se você mudou de estado, coloque o estado que você está, a cidade que você está. Então, vou preencher e já volto. Já preenchi todo esse formulário aqui, e se esse conteúdo estiver agregando algum valor para você, peço a você que deixe like e inscreva-se no canal. Vamos lá então, vou clicar aqui em próximo, que nós temos que preencher também esses campos aqui. E aqui nessa parte aqui, eles estão pedindo que você coloque aqui senhas anteriores, que você lembre, né? Então, no meu caso aqui, eu lembro. E aí, você tem que inserir uma por caixa de texto aqui. Você coloca uma e depois coloca a outra. Após você ter adicionado a senha aqui, então, tem essa pergunta aqui, ó. Se você usou anteriormente algum dos tipos de produto Microsoft abaixo com sua conta, marque todas as opções aplicáveis. No meu caso, eu não usei. Então, eu vou deixar tudo em branco aqui. E aqui nessa opção de não ou sim, eu vou deixar em não e vou clicar em próximo. E agora aqui aparece, suas informações foram enviadas. Então, eu vou clicar aqui em ok. E aí, você vai clicar em usar outra conta. Após você inserir o e-mail que você quer recuperar, você vai clicar em próximo. E aqui eu vou inserir uma dessas senhas que eu lembrei. Clicar em entrar. Como vocês viram, eu consegui recuperar. Aqui tem a opção de você ficar conectado. Eu não gosto de ficar conectado, né? Aí você pode ficar só clicar em sim. Eu vou clicar aqui em não. E sendo assim, eu consegui recuperar minha conta Hotmail através de um e-mail diferente. Vou deixar na tela final, na descrição e nos cards, vídeos relacionados a este. Se você gostou do vídeo, deixe like, inscreva-se. Ative também o sininho de notificações. E até o próximo vídeo. Valeu, fui!